pai e filho se encontra após 20 anos pai e filho se encontram ele tem apenas um ano na cabeça ele rejeita o pai dele pai dele se emociona cuidado cuidado rapaz cuidado rapaz perigoso mas eu estou achando mesmo que ele se parece mais com esse rapaz a estrutura quando você me chamar eu não ouvi